Olá, boa tarde, boa tarde, estamos aqui na nossa terceira aula do curso-projeto, nosso projeto, né, que é Meninas, Mulheres Jovens e Escolhas Profissionais. Um grande prazer a gente estar recebendo aqui hoje a professora Evelyn Nello. A Evelyn é formada em Letras Espanhol pela Universidade Federal de São Carlos, isso lá em 2007, né? Depois ela fez mestrado em Estudos Literários pela Unesp de Araraquara e doutorado também em Estudos Literários pela Unesp de Araraquara. Atualmente, a Evelyn fez também um doutorado no ano passado, né, um pós-doutorado em Estudos Literários na UPSCAR, aqui de São Carlos, né? E ela atua como professora de língua portuguesa no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas, literatura escrita por mulheres, ditadura militar, literatura brasileira, relações de gênero e teoria feminista. Evelyn, é um grande prazer ter você aqui nesse nosso projeto, tenho certeza que você vai ser uma inspiração para essas jovens que estão aqui e que a sua história, ela para nós já é uma inspiração. Então, imagina para aquelas jovens que estão começando a pensar num curso, né? Num curso, numa profissão. Então, é um grande prazer ter você aqui, Evelyn. Seja bem-vinda. Obrigada, Mirlena. O prazer é todo meu. Em primeiro lugar, queria parabenizar pelo projeto, né? Parabéns pelas meninas que aceitaram fazer parte dessa grande iniciativa, né? Nós sabemos todas as dificuldades que nós encontramos aí no nosso percurso como mulheres que somos, né? Para acessar essas áreas de conhecimento, aliás, isso desde que o mundo é mundo, né? O campo do conhecimento, o campo da ciência, ele sempre foi negado a mulheres, sempre foi tido como uma coisa de homens, né? O conhecimento era para os homens, a filosofia era para os homens. Nós demoramos um tempo considerável para conquistar esse espaço e esse poder. Então, uma vez agora que podemos, devemos, né? Mais do que uma possibilidade, é um dever. Eu fico muito feliz de vir aqui falar, porque eu vim falar de algo que eu gosto muito, que é a minha profissão, né? Eu me considero uma pessoa muito feliz e muito realizada, porque tudo que eu quis fazer ao longo da minha vida, tudo que eu projetei, eu fiz. E hoje, com quase 39 anos, né? A Milene falou a data de formatura, agora não tem mais como negar a idade, né? Embora também não dê a mínima bola para isso, sinceramente falando. Mas hoje, com quase 39 anos, eu me considero realmente muito feliz. Nas escolhas que eu fiz, nos caminhos que eu trilhei. É claro que a gente sempre quer mais, né? Sempre quer continuar seguindo. Mas eu me considero, com certeza, muito contente com tudo que eu alcancei, né? Principalmente no sentido acadêmico, no sentido dos estudos, né? Eu me propus a fazer uma pós-graduação, consegui com muito sacrifício. Não pensem em vocês que foi fácil, porque não foi. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. E hoje eu vim falar um pouco da minha área, que é uma área muito vasta, né? A área de letras, contrariamente ao que a gente pensa, inclusive eu, quando entrei na faculdade, a gente pensa que a gente vai estudar letras e só vai ver gramática, né? Eu acho que a primeira coisa que vocês pensam, inclusive, é na gramática normativa, né? Aquela que diz o que pode ser escrito, como deve ser escrito, como se fala, não é? E literatura, uma língua estrangeira, talvez, né? Quando a pessoa entra com foco nessa área, mas, na verdade, o curso de letras é muito mais amplo do que isso. Eu tenho amigos, por exemplo, que foram trabalhar em fórum, com arquivos e documentos, né? Quem vai para a área de linguística tem a possibilidade de trabalhar com neurolinguística, com sociolinguística, com análise do discurso, com jornalismo, né? Editoras. Tive muitos amigos que se direcionaram para a carreira em editoras, né? Trabalhar com edição de texto. Amigos que, como eu, também se tornaram escritores, além de pesquisadores e professores, né? Porque aqui no Brasil nós não temos a profissão pesquisador. Ele é um professor que se dedica à pesquisa quando está a nível acadêmico. Hoje em dia, com a estrutura universitária muito prejudicada pela política atual, a verdade é que a gente está tendo que desenvolver a pesquisa fora da academia mesmo, né? Porque os concursos foram fechados, porque as universidades foram sucateadas, né? Graças à vigência do atual presidente. Então, a gente está desenvolvendo aí uma vida acadêmica bastante complicada, né? Digo por mim que trabalho com ensino médio, com ensino técnico, né? Para adultos. Eu atuei na universidade o ano passado porque fiz o pós-doutorado, então eu dava aulas para a pós-graduação no último semestre do ano passado, numa disciplina obrigatória. E hoje eu sigo com a área de pesquisa, mas vinculada, vejam só, a uma universidade de Portugal. Eu não estou atuando no momento no Brasil, né? Eu atuo no GIPMEL, que é o grupo de mulheres da Unesp, de estudos de mulheres da Unesp, com a professora Lola Aibar como líder, né? E atualmente eu faço parte do grupo de estudos de mulheres, ditadura militar e Estado Novo de Portugal, com as universidades, né? Uma união das universidades novas e da Universidade de Lisboa, com patrocínio, com financiamento do GUBENC, que é uma instituição financeira portuguesa. O meu trabalho, no caso, é voluntário, né? Eu estou ligada ali, por amor à pesquisa, e porque para o currículo é ótimo, né? Eu tenho contatos, hoje eu tenho, por sorte, uma carreira muito legal, estabelecida aqui, e na Europa também. Eu estive em congresso em Birmingham, estive em congresso em Portugal, né? Por três vezes já, na cidade de Lisboa. Eu morei um mês no Canadá e estudei por um mês na Universidade de Winnipeg, e tudo isso graças à universidade, né? Assim como vocês, eu estudei integralmente em universidade pública, e eu estudei em escola pública a minha vida inteira, eu nunca fiz escola particular. A não ser quando eu trabalhei na... Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu acho que isso para vocês importa mais que tudo saber. Eu comecei a trabalhar no comércio com 14 anos, né? E trabalhei no comércio por nove anos. Eu fiz dois anos da universidade trabalhando no comércio. E aí, quando eu saí do ensino médio, tive uma série de problemas pessoais, eu precisei continuar trabalhando, e isso dificultou um pouquinho a minha entrada na universidade. Como eu sempre quis a faculdade pública, era um sonho meu, e eu queria fazer federal, era um objetivo que eu já tinha, eu queria fazer letras, e na federal. Eu tinha isso muito bem focado. Então, eu fiz meio ano de cursinho, fiz um semi, porque eu estudava em casa, nas horas que eu podia, eu estudava sozinha. Assim como vocês acreditam, eu também não tinha condições de pagar um cursinho, muito menos um cursinho caro, e muito honestamente, isso não fez diferença nenhuma para mim. Eu realmente me empenhei, eu estudei sozinha, não tinha ninguém para me ajudar, porque na minha família eu fui a única a me formar em escola pública, em universidade pública, e eu fui a única, depois a minha irmã seguiu os mesmos passos, mas nós fomos as únicas até então a ter um curso universitário. Na minha família ninguém era formado. Nós fomos quem deu realmente o início à coisa. Então, foi uma caminhada bastante solitária, e passando por muitas dificuldades. Uma certa vez, por exemplo, uma pessoa com quem trabalhei me disse, olha, eu de você desistia disso, porque faculdade não é coisa para pobre. Você tem que se contentar com aquilo que você tem, você é muito sonhadora, você é uma menina bonita, que tem condições de fazer um bom casamento, e não discutei isso. Que tem condições de fazer um bom casamento, não fiz. Nem o bom, nem o ruim, porque eu não queria casar, e eu não casei, por opção. Enfim, o direito de escolher os seus caminhos. E fui completamente a contramão daquilo que todo mundo previa. Eu não aceitei esse lugar comum, de que lugar de pobre não é na universidade, eu não aceitei o fato de que, por ser mulher, e por ser considerada bonita, enfim, eu nem sei o que é isso, porque bonito é uma questão absolutamente genérica, né? Nem todo mundo concorda com alguns quesitos de beleza. Mas, enfim, as pessoas diziam isso, e eu não concordava com isso, e isso também, para mim, não era importante. O importante para mim era investir em outras coisas, que foi o que eu alimentei ao longo da minha vida, né? E eu tinha o sonho de ser escritora. Eu queria muito escrever. Eu sempre amei escrever. Eu entrei para o teatro muito cedo, eu entrei para o teatro com 13 anos, e eu já ensaiava, escrevia peças, e eu até comento que muito antes de ser escritora, eu fui leitora. Eu comecei a ler com 6 anos. Com 12 anos, a maioria dos livros que davam no ensino médio, eu já tinha lido. E isso era muito fácil para mim, porque eu sempre fui muito tímida. Então, eu vivia dentro da biblioteca. Eu falava que os livros eram os meus melhores amigos. A coleção Vagalume, eu li quase inteira. Como a gente era muito simples, muito pobre, eu não tinha dinheiro para comprar os livros, né? Então, eu ia para a biblioteca, e ali, eu li o que eu podia. Oi! Eu toquei! Oi! Alguém falou alguma coisa? Professora, perdão. Não foi nada, gente. Não foi nada. Está tudo bem. Aqui em casa acontece. Mas enquanto eu vou me apriando... Professora, perdão. Eu não vi que me gravou e abriu. Eu fui gritar, meu irmão. Tudo bem, Yasmin. É a Yasmin, e a Yasmin. Tudo bem, acontece. Aqui, eu tenho o gato que mia. Ele interrompe tudo. se ele quiser que eu coloque ele em cima da cama, não pensem vocês que ele vai fazer o fino e esperar eu terminar, porque ele não vai. Ele vai gritar, ele vai exigir, ele vai querer que eu coloque ele na cama agora, entendeu? É filho mimado. É assim que acontece aqui. Então, a gente está em casa. Pode ficar tranquilo. Aliás, literalmente, estamos mesmo, né? Enfim. Então, como eu estava dizendo para vocês, meninas, eu sempre tive esse sonho. Eu lia os livros da coleção Vagalume, né? Na verdade, eu lia tudo, gente. Eu lia desde Aventuras do Cachorrinho Samba, que, obviamente, vocês não conhecem, porque vocês são muito novinhas. E esse era um livro de infância da minha tia. Eu lia desde Aventuras do Cachorrinho Samba até obras muito mais complexas, assim. A primeira, eu não sei se vocês conhecem um filósofo que se chama Voltaire. Eu li a minha primeira obra do Voltaire, que se chama Zadig e o Destino. Eu li com 12 anos. É claro que eu não entendi nada. Não pensem a vocês que entendiam alguma coisa, porque eu não entendi foi nada. Mas eu queria ler. Eu tinha a curiosidade de ler tudo que caísse na minha mão. E uma das primeiras obras que li, que foi O Menino Maluquinho do Ziraldo, Pequeno Príncipe, né? Do Sanne Zuperi. E as obras da coleção Vagalume, essas me marcaram demais. Eu queria muito inventar as minhas histórias também. Eu me lembro que quando pequena eu olhava os livros e eu ficava olhando as imagens, porque eu não sabia ler ainda. Então eu ficava criando as minhas histórias, né? E eu morava vizinha aqui de um senhor, de um argentino, que tinha uma loja de livros. e como eu demonstrava muito interesse, ele me dava de presente. E aí eu me lembro que eu ficava olhando as imagens e criando histórias com aquilo. Até que quando eu aprendi a ler, eu pedi para ir para a escola para aprender a ler, e eu fui ler aqueles livros, eu fiquei tão decepcionada, era uma enciclopédia. E aquele campo bonito que eu tinha, um campo de trigo, nunca vou esquecer, aquele campo de trigo lindo que eu tinha feito uma baita de uma história, eu preciso fazer uma história para ele, inclusive. Era, tipo, descrevendo que era um arado, e eu fiquei super decepcionada, porque eu criei um negócio super legal para aquilo, e quando eu li, não era, né? Não era nada. E isso ficou muito tempo na minha cabeça, né? O meu avô era uma pessoa muito simples, ele trabalhou como metalúrgico a vida inteira, mas ele adorava contar histórias, ele amava contar histórias, ele gostava muito das histórias do folclore, de sacis, sabe? Essas coisas que hoje em dia tão pouca gente valoriza e que são tão ricas e falam tanto da gente, né? Ele contava, minha avó morava num lugar muito bonito, assim, em frente a uns eucaliptos, hoje onde é a Vila Nery, né? Hoje tem gente ali para caramba, um bairro totalmente urbano, na época não era, era muito isolado ali e eu me lembro que ele me levava, ele me mostrava as árvores, ele contava, assim, um milhão de histórias e eu gostava principalmente à noite, porque sempre amei essas histórias de mistério, de suspense, e depois não dormia, né? Porque a minha valentia ia até a página 2. E aí eu queria inventar as histórias para assustá-lo também, só que eu não conseguia, eu me assustava e ele eu não assustava, não. E a partir daí eu comecei a ver que realmente eu gostava demais. Foi quando eu decidi que eu tinha que estudar letras mesmo, né? Não tinha outra área para mim. E como sempre gostei muito de política, como essa menina é bonita, como eu sempre gostei muito de política, de cidadania, de movimento de mulheres, porque eu sempre vi que o caminho para a gente é muito mais difícil, somado a todas as dificuldades que a gente agrega no nosso dia a dia, né? Esse tem de casar, tem de ser mãe, tem que não sei o quê, eu não tenho que nada, eu tenho o que eu quiser, né? E quando eu comecei a perceber esse tipo de situação, eu falei, não, realmente a minha vida não pode ser dessa forma como as pessoas estão desenhando para mim. Eu preciso ter o direito de desenhar a minha vida. E eu percebi que realmente essa área do conhecimento, principalmente a literatura, já que eu sempre gostei de arte, e quem escreve nada mais faz do que pintar um cenário com letras, né? O que o pintor faz com o quadro, a gente faz com a escrita. Eu passei, então, a me dedicar para passar na universidade e estudar letras e eu consegui. Eu entrei na UFSCar, eu fiz uma iniciação científica lá, eu uni as coisas que eu mais amava, que era a resistência política, né? O opor-se a qualquer tipo de obrigação, de opressão, a figura da mulher e o que eu amava tanto que era a literatura. Eu fui estudar as escritoras que escreveram textos de oposição à ditadura militar em forma de literatura na década de 1964 a 1985 aqui no Brasil, né? Tanto os textos que foram escritos na época, sobre a época, como as meninas da Lígia Fagundes Teles, que foi uma das obras que eu estudei, quanto a doce canção de Caetana, por exemplo, da Nélida Pignon, que foi publicado posteriormente à ditadura militar, já no tempo da democracia, mas retomando o período da política médica, né? Que foram os anos de chumbo, os piores e mais violentos de perseguição política aqui no Brasil. E passei a estudar naquele momento que eu consegui essa iniciação científica, eu já trabalhava na prefeitura, né? O professor Newton Lima Neto me deu o gentil presente de poder trabalhar e aprender com ele, a pessoa mais profissional que eu já conheci na minha vida e ali foi uma escola para mim, né? Em todos os sentidos e me permitiu estudar, coisa que o shopping não permitia, porque o trabalho ali era muito difícil, meninas. Eu tinha 15 minutos de almoço e muitas vezes eu sentava naquelas mesinhas do McDonald's para fazer trabalho de escola. Eu usava os 15 minutos para fazer trabalho. E aí eu estudava, isso para contar, vocês vão achar que é coisa de gente doida, mas só porque vocês têm uma noção de que nada na vida vem de graça, né? Eu estudava escrevendo o conteúdo do livro nos braços e nas pernas, porque depois eu tomava banho lendo. Acreditem, eu cheguei a esse ponto aí, eu estudava tomando banho, tá? Eu fiz isso e sinceramente eu não me arrependo nem um pouco. Bom, eu terminei letras em cinco anos, eu consegui terminar o curso em cinco anos, mesmo trabalhando durante o dia, estudando a noite, numa dureza danada, né? A gente tinha que escolher se tirava xerox ou tomava café, porque o dinheiro era contadíssimo. Quantas vezes eu tenho asma, eu, por exemplo, assisti aula tendo tomado chuva, chegava em casa tinha febres, ia trabalhar com febre mesmo no dia seguinte, e foi essa loucura por cinco anos, mas muito valeu a pena porque eu concluí a minha iniciação científica. No ano seguinte eu fui aprovada num concurso público para dar aula no Centro Paula Souza e a partir daí eu aproveitei para fazer meu mestrado, né? E foi também difícil porque no começo o salário era muito baixinho, eu tinha muito poucas aulas, mas foi uma oportunidade muito bacana, né? Eu reencontrei uma antiga professora que era minha coordenadora pedagógica, uma pessoa que eu amo e admiro muito e eu tive sorte de ter pessoas muito bem intencionadas na minha vida. Essa é uma realidade, né? Na prefeitura eu tive, por exemplo, o professor Yashiro a quem eu devo assim enormemente, eu vou ser eternamente grata a ele e na escola eu encontrei a Bete que cuidava de mim como se eu fosse filha dela e ali eu tive condições de começar a estudar para entrar no mestrado e entrei. de primeira eu passei no mestrado na Unesp mesmo com muito medo porque meu inglês era horrível, era muito ruim. Acredito que vocês também devem estar começando a estudar agora, não pensem que hoje meu inglês é bom porque não é. Aquelas bem sinceras, né? Eu falo muito bem o espanhol, o inglês é bem meia boca, mesmo tendo morado um mês no Canadá e tendo ido para o Reino Unido e ficado cinco dias lá. Não pensem em vocês. E eu me perdi, inclusive, viu? Porque eu sou toda perdida. Peguei o trem errado para ir para Londres, me perdi, foi uma loucura, foi uma doideira. Mas eu fui, fui sozinha. Todas as vezes que eu viajei, seja para o Canadá, seja para a Europa, enfim, eu fui sozinha. Fui, voltei sozinha, foi uma experiência muito bacana e recomendo que se tiverem oportunidade, façam, porque é um momento de autoconhecimento único, muito rico, de verdade. Fiz o período do mestrado, em seguida, eu fiz o doutorado, né? No doutorado foi quando eu ganhei a Bolsa de Aproveitamento de Estudos. Por mérito, eu fiz um minicurso sobre uma autora canadense, eu não vou lembrar o nome agora, vocês me desculpem, a minha memória anda realmente muito ruim. E nesse curso, eu conheci o reitor da Universidade de Winnipeg, ele gostou muito de uma análise que eu fiz, e aí ele descobriu que meu inglês era um horror, ele descobriu que meu inglês era horrível, e ele falou assim para mim, olha, como eu gostei muito da sua análise, Alice Morrow, o nome da autora, eu vou te dar de presente, então você fica um mês lá no Canadá com a gente para você estudar. Eu só paguei na época a passagem e o visto, o resto eu ganhei tudo da universidade, e fui morrendo de medo, porque eu nunca tinha andado de avião na minha vida, eu nunca tinha ficado longe da minha família, nunca tinha morado fora de casa, e como sempre na minha vida, as minhas primeiras experiências sempre foram hard, assim, eu já fui lá para o outro lado do mundo, para o outro polo, fiquei um mês lá, ninguém falava português, ninguém, eu era a única brasileira ali, o que eu tinha de mais próximo da gente eram os mexicanos com quem eu fiz amizade, acabei me tornando uma cidadã mexicana, eu tenho várias fotos com a bandeira do México, porque eles falavam que eu era deles, eles me roubaram para eles, porque falavam que eu era muito mais mexicana do que canadense, e eu acho que eles estão cobertos de razão, é verdade mesmo, e ali a gente ficou, ficamos um mês, eu voltei para o Brasil, fiquei três meses no Brasil e fui para Portugal, no meu primeiro congresso internacional, fiquei uma semana em Portugal, aquele ano eu viajei duas vezes para o exterior, para quem nunca tinha viajado, eu tive que aprender na marra, como que se fazem as coisas, e foi a partir daí, por essa experiência, acho que eu fui ganhando coragem, eu decidi começar a publicar ficção também, eu não quero mais ficar só nessa de ficar na pesquisa, não, eu vou me arriscar e vou fazer o que eu sempre quis, eu vou publicar livros, e eu comecei realmente a escrever poemas, crônicas, inclusive esse daqui é o meu primeiro livro, que é o Femiverso Multi, é um conjunto de crônicas, esse livro eu demorei 14 anos para escrever, foram histórias que eu fui reunindo ao longo da minha vida, de mulheres cuja história eu ia conhecendo, e eu montei um livro desconstruído, ele é uma mistura de crônica e verso, assim, a linguagem é bem alternativa, bem experimental, foi minha primeira experiência, e eu adorei, num primeiro momento eu fiquei muito, como que se diz, frustrada, porque a gente vive num país de pessoas que leem muito pouco, né, e eu ficava o tempo todo me cobrando muito se realmente eu tinha talento para isso, sabe, se eu estava no caminho certo, se eu não estava fazendo bobagem, perdendo meu tempo, e muita gente me dizia exatamente isso, né, as pessoas elas vêm mais no sentido de te puxar para trás do que de te incentivar, ah, por que você vai publicar alívio se você não está ganhando dinheiro com isso? Ah, realmente, dinheiro não dá mesmo, gente, se você publica para ficar rico, você esquece, vai fazer até coisa da tua vida, porque não vai, não vai, rico não fica, principalmente quando você escreve o que eu gosto de escrever, que é uma linguagem mais artística, que é mais comprometida com as coisas que eu gosto, que eu acredito, e não propriamente com aquilo que vende, né, com o mercado, então, não é essa a questão, mas a questão é você fazer algo que você, em que você acredita muito, né, e eu sou muito comprometida com isso, nesses livros está a minha essência, e seria um desrespeito muito grande comigo mesma e contra isso só porque alguém acredita que eu estou perdendo o meu tempo, né, pela essa pessoa vive a minha vida para saber o que que eu faço do meu tempo, né, se eu estou perdendo ou se eu estou ganhando, na minha opinião eu estou ganhando, e eu fiquei um tempinho pensando sobre essas coisas, a gente que pensa demais às vezes tem esses problemas, a gente entra em crise e começa a reconsiderar uma série de coisas, e foi nesse meio tempo que eu falei, quer saber, isso me dá alegria, é o que me traz felicidade, né, eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, foi quando eu publiquei o meu segundo livro, o Degrau, que é um romance experimental, eu não tenho ele aqui agora para mostrar para vocês, eu publiquei o Degrau, o Degrau foi indicado para o Prêmio Oceano do Itaú Cultural, ele estava, acho que foram mil livros do mundo inteiro indicados, o meu foi indicado, ele estava no meio, eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, eu não acredito, o Degrau teve uma boa recepção, e ele também era todo maluco, assim, a saga do livro inteira, a narração do livro inteira é uma pessoa subindo escadas, por isso ele chama o Degrau, e pensando sobre toda a existência dela, tudo que ela traçou ao longo da vida, os objetivos, é um livro bem filosófico, olha que legal, justamente aquele livro que eu esperava que ninguém fosse entender, foi o que todo mundo gostou, eu pensei comigo, então tá bom, é assim, a gente escreve e não necessariamente as pessoas são obrigadas a gostar ou a entender, e que legal que ele teve essa recepção, bom, aí eu falei, vou tentar mais um pouquinho, eu publiquei, eu, um dia eu tava, a gente vai fazer esse exercício depois, eu tava na escola e veio um convite pra participar do festival de poesia de Lisboa, eu falei, ah, legal, vou participar, aí eu fiquei com um pouco de medo, nossa, mas não sei, né, participar, assim, de um festival, eu tava lendo Mário Quintana e Manuel Bandeira e vi que eles disseram que escrever só pra participar de concurso é muito pouco, que dane-se se você ganhar ou se você perder, o que importa é escrever, eu falei, tá aí, vou escrever, se eles disseram isso, quem sou eu pra ir contra, né, e aí eu falei, mas eu vou escrever sobre o quê? E fiquei um tempão pensando, até que eu bati o olho na janela da EPEC e tava com o vidro, tinha um buraco no vidro. Gente, vocês não têm noção do que é a cabeça de uma pessoa que gosta de arte. Aquele buraco no vidro, pra mim, virou basicamente uma questão filosófica, assim, e eu fiquei um tempão olhando pra aquele buraco, e eu falei, gente, tá aí, eu vou fazer sobre esse buraco a poesia. E, de fato, eu fiz a poesia e ela chama Vida Trincado, até vou ler pra vocês depois, pra gente fazer a nossa oficina, que vai ser com base nessa percepção, pra que vocês entendam um pouco o trabalho do escritor, né? E, a partir daí, eu me identifiquei com a escrita existencialista, essa coisa do pensar a existência, do trabalhar as nossas emoções em face a esse mundo que se desbrava diante da gente com pluralidade de percepções sem fim, né? e adorei. A partir daí, eu publiquei um monte de contos, inclusive um eu escrevi em Portugal dessa última vez que eu fui pra lá, foi pro livro Histórias da Quarentena da editora Todas as Musas, né? Eu, depois disso, passei a publicar numa série de antologias, inclusive tive o prazer de ter um conto traduzido pro francês e foi publicado e divulgado no Salão de Genebra, na Suíça, né? Eu tenho essa, hoje tenho essa parceria também com a editora Elvétia e já tô indo pro segundo conto publicado em francês, que não sou eu quem faz a tradução, quem faz a tradução é o pessoal lá da editora, né? E foi a partir daí que comecei, comecei e não parei mais e descobri que eu gostava de escrever as histórias de suspense e de terror, eu recebi um convite do Círculo de Escritores do ABC Paulista, né? Pra escrever um conto de terror. Eu falei, gente, nunca fiz isso. Será que com esse meu estilo mais existencialista cabe, né? Escrever terror, suspense? E foi quando eu fiz o conto A Casa da Esquina Oposta. E foi super legal, porque eu descobri que era um gênero que eu realmente gostava demais de trabalhar, né? E depois disso eu publiquei mais vários, inclusive O Crime da Maçã Azul, que agora vai ser traduzido para o francês e vai ser lançado no Salão de Genebra também, né? Há pouco tempo eu submeti um livro de criança que está na editora o Irapuru, mas eu ainda não sei se é por ali que a gente vai publicar, a gente está aguardando resposta. É o livro A Menina que Plantava Letras, né? A gente está esperando a resposta. Acabei lançando um jornal online, que é o São Carlos Representatividade, onde a gente noticia notícias de mulheres e do público LGBTQIA+. É um jornal focado nesse tipo de tema que também dialoga com a área da teoria feminista que eu segui na universidade e, ultimamente, embora eu possa falar muito pouco sobre isso, porque eu não tenho licença para falar mais, até peço desculpas, eu tenho trabalhado numa série de televisão. Estou escrevendo junto com o Hugo, que é o meu companheiro, estou escrevendo com ele essa série para a TV. Hoje nós escrevemos juntos os contos também, algumas músicas, já que ele é compositor. Então, enfim, eu acabei descobrindo uma área muito vasta, nesse meio de tempo eu fiz o pós-doutorado e não tenho data para parar. A partir daí, trabalho em cima de trabalho, até quero mostrar para vocês, esse aqui foi um livro, que eu publiquei a poesia, do Festival de Lisboa, e eu não tenho o livro do doutorado. A minha tese de doutorado, ela também virou um livro, que é o Entre a Casa e a Rua, um estudo das obras da Ilona da obra, o Pardal é um Pássaro Azul e o Tropical Sol da Liberdade, da Ana Maria Machado. E o último livro, que por enquanto eu publiquei em coletânea, em antologia, foi esse aqui, o Histórias de Carnaval, da editora Todas as Musas. Embora eu ainda tenha o Histórias da Quarentena, que eu vou lançar pela Elvete agora, acho que até tem uma, acho, vamos ver, não lembro nem a data, mais da live, é tanta coisa que a gente acaba ficando meio perdido, né? Tem o Histórias da Quarentena, que vai rolar agora, na semana que vem, o lançamento. Tem Quando o Príncipe Vira Sapo, eu tenho um conto aprovado nessa coletânea também, e o Faz de Contos 5, edição de luxo, da editora Elvete, que vai ser lançado lá no Salão de Genebra, como eu falei para vocês, né? E uma série de parcerias com o selo Conexão Literatura, do Ademir Pascali, tem também a revista Autoestima, da Elenir, excelente projeto, lindo projeto, e muito trabalho, 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 fora as aulas. E esses perguntam em que momento eu durmo, né? Que é uma pergunta que todo mundo me faz, assim, e eu digo para vocês que eu levo isso de forma muito feliz, né? Eu adoro. Eu vivo da literatura, vivo pela literatura, eu adoro o exercício da escrita, e não escolheria outra profissão. Eu faria tudo de novo, mesmo com todos os sacrifícios, com todas as dificuldades, eu considero que eu sou uma pessoa muito realizada, muito feliz na trajetória que eu pude trilhar, né? No caminho que eu escolhi, que é o melhor de tudo, né? Pra gente fazer o que a gente escolheu. Enfim, meninas, essa é um pouquinho da minha história, eu vou deixar pra que vocês façam perguntas ou teçam comentários, o que vocês quiserem, e aí a gente pode fazer a nossa oficina, que eu acho que é a proposta aqui, né, Mirlaine? O Karen quer falar, Karen? Eu quero. Professora, você é aqui de São Carlos? Eu sou. Aí, no que a Milena mandou pra gente, tava escrito aqui, você fez, eu não lembro certinho, alguma coisa em Araraquara. Estudos literários. Mestrado e doutorado. Como que foi isso de, tipo assim, você foi morar lá um tempo, você ia e voltava? Eu ia e voltava. Eu ia e voltava. E olha, eu vou te dizer que foi, assim, muito difícil, porque eu tinha muito medo de pegar pista. Eu tirei carta muito tarde, eu tirei carta com 26 anos, que foi quando eu tive dinheiro pra pagar, tudo que eu fiz, eu fiz sozinha. Eu trabalhei, eu comprei meu carro, eu tirei a carta com o meu dinheiro, eu comprei o meu apartamento, eu fiz tudo com o meu dinheiro, nunca dependi do dinheiro de ninguém. Eu sempre trabalhei pra ter minhas coisas sozinha. E foi difícil. É difícil. Não é fácil. É difícil, muito difícil. Mas eu tenho, eu consegui. E eu tinha muito medo de pegar pista. Era um medo que eu tinha, eu não dirigia na pista de jeito nenhum. Então, o que que eu fazia? Eu tinha, eu fretava um ônibus, eu não lembro a empresa agora porque já faz um tempinho, mas eu acho que era a Paraty. Essa empresa de ônibus, ela oferece um plano de transporte pra estudantes e ela me pegava num ponto aqui no centro, ali perto da Duicib. E me deixava depois, pegava dentro da universidade num horário específico, eles davam os horários pra gente e aí ele pegava e deixava aqui atrás do Paulino Carlos porque eu moro no centro. Aí eu descia ali e caminhava até a minha casa, mas eu ia e voltava porque eu não tinha condições de, eu trabalhava aqui já, né? E mesmo o doutorado eu tive bolsa, no mestrado eu não tive não, o mestrado e mesmo o doutorado com bolsa eu fiz trabalhando, eu pegava afastamento dava parte das aulas que, as que eram permitidas dar, né? Que a gente tem que assinar uma carta tal, pela universidade e aí eu dava parte das aulas e cumpria parte do trabalho de pesquisa. Então, eu fazia dessa forma, eu ia e voltava assim, eu não ficava lá não. Hoje eu pego pista, né? Hoje eu dirijo, hoje seria mais fácil, mas na época eu fazia desse jeito, eu tinha muito medo também porque tive problema uma vez de um cara tentar me seguir de carro e eu fiquei muito assustada, então eu passei a pegar um pouco de medo de andar sozinha e eu sempre optava por algo que me deixasse mais segura, né? E na rodoviária de Araraquara eu tive problema também, então eu peguei muito medo, peguei muito medo e aí eu fazia isso, eu sempre fretava o ônibus. Entendi. É porque a faculdade que eu quero fazer a mais perto era Araraquara, então eu fico nessa também de tipo, eu teria que pegar a pista, mas eu também tenho medo, eu acho que eu vou acabar errando, vou parar em outro lugar. Não, não é, ó, primeiro que feita Araraquara é muito fácil, eu te digo porque eu fui, né? Eu também tinha muito medo, mas eu peguei o carro e fui. Eu te, eu aconselho a fazer o que eu fiz, eu comecei a pegar assim em distâncias mais curtinhas, por exemplo, daqui a Ibaté, sabe? É pegar mesmo a experiência, porque o que assusta na pista é velocidade, mas se você vai direitinho, sem abusar, sem cometer nenhum tipo de loucura, é super tranquilo, né? É só prestar atenção, tem que dar seta sempre, com antecedência, não pode mudar de pista de forma brusca, mas, sinceramente, é mais gostoso do que dirigir na cidade. E o transporte coletivo também é uma opção, né? Quando a gente tá... E uma opção segura, né? Porque tem esses ônibus, é que agora, durante a pandemia, parou tudo, né, Evelyn? Mas tem esses ônibus que vão direto na faculdade, né? Fazem a linha... É, esse que eu pegava era direto na faculdade, porque, assim, pra você pegar um ônibus comum, pelo menos pra ir pra Unesco, é muito trampo, porque você tem que descer na rodoviária, da rodoviária você tem que fazer baldeação, até lá aquele ponto de baldeação deles, aí lá você pega outro ônibus pra ir pra Unesco, então, assim, é uma perda de tempo muito grande, e de táxi é muito caro. É extremamente caro, não vale a pena. Eu não sei como é que tá... Congelou, Karen? É. Não estamos te ouvindo, peraí, repete de novo, repete. É, tem, tem sim, tem um plano de ônibus Eu não sabia do ônibus, eu tava perguntando no... na van mesmo, que eu sei que tem o van que vai, eu não tenho certeza que vai ter trajeta aqui até lá, né, mas... tem, tem a van e tem esse ônibus que, se eu não me engano, era Paraty, sim, e muitos estudantes fazem isso, eu encontrei, inclusive, ex-alunos meus que tinham começado a estudar na graduação e eu tava indo pra pós e nós íamos todos juntos, assim, foi muito legal porque, no final, eles se transformaram em amigos, né, e nós íamos juntos, imagina, e foi muito legal, na verdade, a gente fazia a maior bagunça, né, a gente fazia a maior bagunça, eu sempre fui, aliás, até como professora, às vezes, eu tenho que lembrar que eu sou professora, a sala tá uma bagunça, a coordenadora, às vezes, vai olhar e eu tô no meio, eu tô rindo junto, né, e eu falo... Que saudade de uma aula presencial, não é, nossa, muito, hein, Karen? Eu fui na minha escola hoje buscar uma... Prova-se a aula, assim, ai, saudade, nesse corredor. É, é verdade. Esse nosso projeto aqui, Evelyn, o formato dele era pra ser todo presencial na escola Siquebeu Idiomas. Imagina. E a gente foi adiando o começo justamente por conta que a gente tava esperando que melhorasse a situação e piorou a situação esse ano. E aí, as meninas mesmo resolveram que seria importante começar, mesmo que no formato online, pra gente poder dar andamento, né, a essas nossas ideias. Mas é claro que fica saudade aí, né, saudade da gente fazer um presencial, né? Nossa, total, assim, eu tava olhando esses dias uns trabalhos que eu dava na escola, eu nunca gostei de prova, nem como aluna, nem como professora, eu detesto prova. Eu gosto de dar trabalho, né, mas uns trabalhos bons, assim, sabe? Se o aluno colocar realmente a criatividade em exercício. Eu me lembro que uma vez eu passei o conto O Ovo e a Galinha da Clarice Lispector pra eles, e aí nós fizemos uma exposição de artes plásticas com base no conto. Eles tinham que fazer esculturas, quadros que relessem a essência do conto. Nós fizemos a exposição, né, pisando em ovos com Clarice Lispector. Ficou lindo, assim, ficou super legal. E esses trabalhos, eu sinto muita falta deles. Eu me lembro que uma vez eu tava explicando gêneros textuais, a diferença entre poesia e narrativa, enfim, texto injuntivo, né, que geralmente ia ter sido um negócio bem chato até, porque muito teórico. e eu falei pra eles, ó, quer saber, é que cada texto tem uma receita específica, igual bolo. Bolo de chocolate não é igual bolo de morango, porque eles têm características distintas, né? Um poema só é um poema porque ele é inverso. Se não fosse inverso, era em prosa. Então, imagine, se fosse uma receita, eles teriam gostos completamente diferentes, né? E eu falei, quer saber? Passei um modelo de texto pra cada um, falei, agora vocês vão criar o texto de vocês, e com base no texto vocês vão criar uma receita. Ela tem que reler o gosto do texto de vocês. E a gente fez um baita de um sarau com um banquete literário mesmo. Eu até me arrependi depois, porque eles comeram tanto. Teve uma turma que não me deixou um pedaço de bolo sequer. Eu não comi um miserável pedaço de bolo. Eles voltaram pra sala de aula passando mal de tanto açúcar. Eu falei, caramba, olha o que vocês fizeram. Agora vai vir pai e mãe aqui e ficar bravo comigo porque eu entupi vocês de açúcar. Enfim, a gente fazia uma farra e era muito bom. Agora, esse ensino remoto é muito complicado, né? O que perde mais é essa questão do humano mesmo, da proximidade. Eu acho que deixa eu só te... Tá uma delícia. Só tenho que te agradecer. Mas é que faltam uns minutinhos pras três e dá pra gente ficar até umas três e quinze. Mas se você quiser passar a oficina, que senão a gente atrasa... Que elas vão ter aula de inglês ainda hoje, daqui a pouquinho. É o jogo muito rápido. Eu pensei... Como eu sei que eu falo mais que a mulher da cobra, como diz a Lola, eu já passei um negócio aqui super rapidinho elas podem até pensar e fazer depois se elas quiserem, tá? Eu falei pra vocês que o exercício da escrita nada mais é do que uma ponte com o resto do mundo, né? Da mesma forma que um pintor pinta um quadro, quem escreve pinta com letras. Eu gosto muito desse termo. E aí, quando solicitada pra participar do Festival de Poema de Lisboa, eu escrevi esse poema só vocês sabem que foi sobre o buraco da janela, tá? Só vocês sabem. Hoje, a nova diretora vai tirar, já tá tirando, ela tá reformando a escola inteira, mas havia um buraco ali, ele não passou despercebido por mim. Eu deixo muito claro que isso é referente ao passado, que hoje a escola tá ficando bonita de novo. Então, eu tenho que falar pra vocês, eu vou ler o poema pra que vocês vejam o que um buraco, em que um buraco pode se transformar, tá bom? Chama vidro trincado. No canto esquerdo superior da janela de quatro quadrados, havia o orifício. Não se sabe ao certo como, por quê, de onde, mas ali estava, machucando o vidro, evidência de um choque, mostra de um impacto, na vida assa suada, com gotículas de um orvário já conhecido. A palidez da fumaça não permitia a visão apurada. Apenas do pequeno buraco surgiu uma tentativa frustrada de horizonte, deformada pelas várias trincas tentáculos que surgiam do falso início do buraco mal surgido, mal sabido. Não se sabe como, por quê, de onde, mas ali estava a confundir uma ilusão de paisagem. Então, esse foi o poema que eu pensei e escrevi observando o buraco da janela da sala de ensino médio onde eu dava aula. Vocês perceberam como semanticamente, semântica é sentido, né? Como a poesia permite diálogos completamente diferentes, se eu não contasse para vocês que eu fiz esse poema observando o buraco da janela. onde eu trabalhava. Vocês teriam condições de deferir isso? Vocês entenderiam que era sobre isso? Eu acho que não. Não, né? O que você pensaria? Como que você recebe esse poema? O que ele significa para você? Qual sentimento ele te desperta? Não precisa ser uma resposta muito complexa, não. Ah, ele me dá a sensação de, tipo assim, uma pessoa que ela viu algo realmente e ela viajou no que ela estava vendo. Tipo, ela foi a fundo do que ela estava vendo. Quem se eu não... Porque é isso. É isso. Esse buraco ele é uma tentativa de visão, né? Ao mesmo tempo que ele mostra, ele mostra muito pouco e inibe muito. Muito mais inibe do que mostra. e a gente tem essa questão da paisagem totalmente prejudicada pelas gotículas de orvalho, pelo embaçado. Isso vai ganhando uma existência muito maior do que um buraco propriamente dito, porque se torna um estado de alma. Um convite realmente a pensar coisas que vão muito além do lugar onde você está inserido. E a literatura é isso. Ela é esse grande diálogo. Ela faz com que coisas tão comuns no nosso cotidiano como um buraco, né? Ou se vocês, eu sempre indico, leiam O Ovo e a Galinha da Clarice Spector, o que um ovo, um simples ovo de cozinha pode se transformar para uma narrativa, né? Coisas do nosso dia a dia que muitas vezes passam despercebidas, porque a nossa vida cotidiana é tão corrida que a gente não tem tempo para prestar atenção em absolutamente nada, para a pessoa que trabalha com arte, seja ela literária, plástica, música, seja o que for. Aquilo é um ponto de partida para se tirar realmente a essência. Há um poeta e cantor e compositor que eu amo muito, que é o Cazuza, que ele diz que o trabalho do poeta é sentir o cheiro de uma flor no lixo e fuxicar. É isso. Nós estamos eternamente procurando por alguma coisa na tentativa de tornar esse objeto muito maior e de explorar os seus sentidos. Então, eu convido vocês que vocês escolham aí no dia a dia de vocês algo pequenininho, não precisa ser nada muito significativo, pode ser até uma tonada, mas algo que vocês possam escolher para transformar num poema. E aí, se vocês não tiverem tempo de fazer isso agora, porque é um trabalho um pouquinho mais apurado, eu não sei qual é a intimidade que vocês têm com escrita, mas seja qual for, criem, porque vale a pena. Quem se apodera das palavras se apodera do mundo. Um país que não sabe ler ou escrever não tem condição de ser um país decente. Isso a gente tem sempre que trazer para a nossa vida, independentemente da profissão que a gente escolha. Se vocês quiserem mandar para mim, a Mirlene passa o meu contato para vocês e a gente pode trocar poesia. Aliás, eu lanço um desafio. Quem quiser entrar em contato comigo e me mandar palavras para eu criar poemas e a gente trocar poemas, eu fico super à disposição. Eu vou adorar fazer esse desafio. Vamos combinar isso sim, Evelyn. Vamos combinar de deixar essa proposta, então a gente agora lança a alternativa para elas e a gente vai pegar essas respostas e passar para você. Pode ser? E os melhores eu publico no meu jornal. Olha que ótimo! Nossa! Então a gente vai fazer isso sim, com certeza. Vamos fazer isso sim. Muito bem. Obrigada. Evelyn, eu quero te agradecer. foi um prazer, passou tão rápido que a gente nem conseguiu perceber que já tinha ido mais de uma hora da atividade e foi muito instrutivo. Eu achei assim de grande valia, não é, Karen? E tenho que te agradecer bastante por estar com a gente nesse dia e agora nós vamos deixar à disposição das outras jovens também, então espero que você receba vários poemas e que a gente possa ter algumas escritoras aqui desse projeto. porque a gente tem uma escritora conversando aqui conosco, né? Agradeço, Evelyn. Obrigada, meninas. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.